Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal INSS Online, a sua fonte de informação de todas as atualizações que estão acontecendo dentro da Previdência Social, tudo relacionado a benefícios. Então aproveite sempre os conteúdos já existentes aqui no canal e vamos agora a um novo vídeo tratando de um assunto essencial. O que é o período de graça dentro do INSS? Pessoal, nós sabemos que para você conseguir, para você ter direito a qualquer benefício do INSS, é preciso que você esteja na qualidade de segurado, salvo algumas restrições como o benefício de prestação continuada, que é um benefício concedido a pessoas com idade acima de 65 anos ou pessoas com uma deficiência que os impede de exercer qualquer função. Nesse caso, a pessoa não precisa, por exemplo, ter pago o INSS para ter direito a esses benefícios, com essa exceção. Na qualidade de segurado, para trabalhadores que contribuíram por um período com o INSS, desempenhando alguma função, por exemplo, o empregado numa empresa, um trabalhador avulso, um empregado doméstico, um contribuinte individual, um segurado especial, um segurado facultativo. Esses são requisitos que garantem os direitos de segurado do INSS. Agora, mesmo que você, por exemplo, contribuiu por um período e perdeu o emprego, ou você deixou de pagar o seu carnê, você mantém essa qualidade de segurado? Sim, a qualidade de segurado é para quem estiver efetuando recolhimento para o INSS. Mas mesmo que você esteja fazendo esses recolhimentos, é possível manter a qualidade de segurado durante o período de graça. Agora, existem alguns prazos que vão garantir que você mantenha esse período. Ter direito a esse período de graça é obrigatório que a pessoa tenha contribuído pelo menos por 12 meses. Isso que significa, se um empregado for demitido, ele manterá a qualidade de segurado. Eu fiz outro vídeo aqui no canal que eu falava mais ou menos com relação a esse assunto. Foi um pedaço do vídeo. E teve pessoas me perguntando que, por exemplo, o auxílio doença foi me dado alta. Mesmo assim, eu tenho direito a continuar recebendo 12 meses? Pessoal, não é questão de recebimento de benefício. É qualidade de segurado. É você ter direito a requerer algum benefício dentro do INSS. E esse período de graça é aquele, por exemplo, você trabalhou por anos dentro de uma empresa. Você foi demitido. Enquanto você trabalhava dentro dessa empresa, no seu holerite, no seu salário, era pago uma contribuição, acho que é de 11% ao INSS. Então, quando você perde um emprego e você contribuiu por 12 meses, no mínimo, para o INSS, você continua tendo por mais 12 meses. Se acontecer algo e você não arrumou emprego, você não voltou a contribuir com o INSS, mas se você sofrer um acidente, tiver um problema de saúde, precisar de um benefício como auxílio doença, um benefício como auxílio acidente, essa qualidade de segurado lhe garante esses 12 meses de carência. Tá, pessoal? Para ficar bem claro, não é que você que já recebe, por exemplo, auxílio doença, quando tiver alta, por exemplo, se acontecer de ter alta, você ainda tem direito a receber mais 12 meses. Não é isso. Então, esse vídeo é mais para esclarecer vocês, tá? A contagem de prazo, né, começa a partir da data do último recolhimento. Quer dizer, começa a contar os 12 meses a partir da data que a empresa fez a sua homologação de contrato. Quer dizer, o seu contrato terminou. Nesse período, você tem 12 meses segurado. Se acontecer algo com você, e mesmo que você não tenha voltado a contribuir com o INSS, você tem direito, sim, a requerer qualquer benefício, tá? Caso haja a perda, por exemplo, passou os 12 meses, e agora? Como é que faz? E eu não consegui trabalho. Você vai ter que, de alguma forma, retornar a fazer novamente uma contribuição durante um período, dentro do INSS, para que você retome novamente essa qualidade de segurado. E me perguntar, mas se eu não conseguir trabalho numa empresa, você pode pagar através de um carnê avulso, tá bom? Do INSS, para você voltar a ter essa qualidade de segurado. Então, é muito importante. Nós sabemos como está difícil, né, ter 14 milhões de desempregados no país. Muitos ainda, que perderam o trabalho, tem essa carência, né, esse período de graça de 12 meses. Muitas pessoas não sabem disso. Então, é muito importante que esse vídeo chegue a essas pessoas para esclarecê-las. Mesmo que elas não estejam contribuindo, que perderam o seu trabalho, pelo período de 12 meses, elas terão direito a requerer qualquer benefício. Esse canal existe exatamente para isso, pessoal. Então, eu gostaria de pedir a você, se gostou do vídeo, dê um joinha, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado em primeira mão com tudo o que está acontecendo no INSS. E outra, aproveite os nossos conteúdos já existentes aqui no canal, que tem muita informação para você. Eu deixo aqui o meu forte abraço. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só deixar os comentários que nós vamos responder assim que possível. Um forte abraço a todos.